Ei galera maravilhosa, explosão da pisada, essa aqui é minha, da minha atoria, e vou oferecer pra vocês, essa é de vocês, ao vivo. E a chapa tá quente, todo mundo vem dançar, vem mexer, vem mexer, vem mexer, rebolar E vem mexer, vem mexer, vem mexer e rebolar Estou apaixonado, mas vou ficar calado, estou apaixonado, mas vou ficar calado De ver tanta mulher, tanto rebolado, de ver tanta mulher, tanto rebolado Pois ela dança muito, dança na ponta do pé, ela dança muito, dança na ponta do pé Eu estou apaixonado, só de ver tanta mulher Eu gosto de mulher, e dança sexual E tomando a cerveja, porém posso se animar Eu chego no salão, chamo ela pra dançar Ela vai dançar comigo até a festa Chega pra cá, 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 E a chapa tá quente, todo mundo vem dançar E a chapa tá quente, todo mundo vem dançar Vem mexer, vem mexer, vem mexer e rebolar E vem mexer, vem mexer, vem mexer e rebolar Estou apaixonado, mas vou ficar galado Estou apaixonado, mas vou ficar galado De ver tanta mulher, com tanto rebolado Pois ela dança muito, dança na ponta do pé Ela dança muito, dança na ponta do pé Eu estou apaixonado, só de ver tanta mulher Eu estou apaixonado, só de ver tanta mulher Eu gosto de mulher, e dança pra sua E tomar uma cerveja, por negócio se animar Eu chego no salão, chamo ela pra dançar Ela vai dançar comigo até a festa acabar Chega pra cá mulher, chega pra cá mulher O porró só fica bom, quando tem muita mulher Chega pra cá mulher, chega pra cá mulher O porró só fica bom, quando tem muita mulher Alô, 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 fala comigo Alô, 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 te esquecer não consigo Alô, 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 alôal Me liga e não lhe atende mais Chama, foca, se apostar Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se tens o meu coração Se apaixona por ver Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Diz pra mim não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz alô meu coração Alô, meu bem, atenda esse telefone Por que eu venho aqui e tô apaixonado demais Alô, 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 meu amigo Mocinho Aquele abraço, meu rei Me falou foi bom demais Inesquecível e não lhe atende mais Chama, foca, se apostar Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se tens o meu coração Se apaixona por ver Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, me falou pra explosão Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Ei, Magacê, esse fazer gostoso demais Explosando a pisar Alô, meu amigo, pai, olho dos pecados Lá do cajueiro, aquele abraço, meu irmão Alô, Daniel Silva, Rafael Jovelo Eu vou dar um rolê, eu vou dar um rolê Vou dar um rolê na minha nova S10 Eu vou dar um rolê, eu vou dar um rolê Toda pena e tô pagando e não ando mais a pé Eu vou dar um rolê, eu vou dar um rolê Vou dar um rolê na minha nova S10 Eu vou dar um rolê, eu vou dar um rolê Tô no meio da mulherada e não ando mais a pé Antigamente eu era feio e quebrado Seu dinheiro parecia um coitado A mulherada nunca tava feito lixo Pobre de mim como eu era judiado Se aqui e agora minha situação é outra Mudei de vida e comprei um carro novo Tô bem falado no meio da mulherada Ô meu amigo, eu tô na boca do povo Eu vou dar um rolê, eu vou dar um rolê Vou dar um rolê na minha nova S10 Eu vou dar um rolê, eu vou dar um rolê Tô bebendo e tô pagando e não ando mais a pé Eu vou dar um rolê, eu vou dar um rolê Vou dar um rolê na minha nova S10 Eu vou dar um rolê, eu vou dar um rolê Tô no meio da mulherada e não ando mais a pé Eu vou dar um rolé, eu vou dar um rolé Vou dar um rolé na minha nova F10 Eu vou dar um rolé, eu vou dar um rolé Toda pena e tô pagando e não ando mais a pé Eu vou dar um rolé, eu vou dar um rolé Vou dar um rolé na minha nova F10 Eu vou dar um rolé, eu vou dar um rolé Tô no meio da mulherada e não ando mais a pé Antigamente eu era bem quebrado O dinheiro parecia um tocado A mulherada me tratava feito lixo Lote de mim como eu era jubiado Já que agora minha situação é outra Mudei de vida e comprei um carro novo Tô bem falado no meio da mulherada Ô meu amigo, eu tô na boca do povo Eu vou dar um rolé, eu vou dar um rolé Vou dar um rolé na minha nova F10 Eu vou dar um rolé, eu vou dar um rolé Toda pena e não ando mais a pé Eu vou dar um rolé Vou dar um rolé na minha nova acidente Eu vou dar um rolé, eu vou dar um rolé Tô no meio da mulherada E não ando mais a pé Agora tô de carro novo Tô tirando moral, minha galera Ao vivo E eu dou um porro de nada Chega mais galera Explosão na vida Chega Alô Ferreira, alô Rafael Joveiro Aquele abraço galera Me liga aqui pra entrar me amar E não aguenta mais Tanta solidão E um dulcinho foi levou a minha paz E quer voltar atrás Oh meu amor Me liga e diz que ainda me ama E não aguenta mais Tanta solidão Quando sim foi levou a minha paz E quer voltar atrás Com o meu amor Como no filme triste chorei E lembra a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas foi eu quem te perdi Como no filme triste chorei E lembra a carta que deu pra mim Quando no filme triste chorei E lembra a carta que deu pra mim Quando no jogo tudo acabou Mas foi eu quem te perdi Quando no filme triste chorei E lembra a carta que deu pra mim Quando no jogo tudo acabou E lembra a carta que deu pra mim E lembra a carta que deu pra mim Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor E lembra a carta que deu pra mim E lembra a carta que deu pra mim E não aguenta mais Tanta solidão E lembra a carta que deu pra mim Quando sim foi levou a minha paz E lembra a carta que deuạ E lembra a carta que deu pra mim E lembra a carta que deu pra mim E lembra a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou, mas foi eu quem te perdi Como no filme triste chorei, e lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou, mas foi eu quem te perdi Alô, sou o que esteve pra ir Alô, tio João, aquele abraço, meu rei Pra minha tia lá em Filipe Santana Que sempre apoia a gente Perto de mim na carreira Um grande abraço pra vocês E um beijo no caracão também, né? Valeu, galera! Olha, menino, você deixa de besteira Para de brincar comigo e não soltar meu coração Olha que hoje que eu te pego, que eu te lasco Vou botar uma peca nova pra curar essa paixão Cheguei em casa, fui direto no roupeiro Procurei uma peca nova, só tinha velha e amassada Só que de noite, todo gato e bardo Vou com uma velha mesmo pra curar essa malvada Procurei uma peca nova, só encontrei a velha Deixei uma nova pra lá e meti o ferro na velha Procurei uma nova, só encontrei a velha Deixei uma nova pra lá e passei o ferro na velha Eu sou desmantelado e não sou cabueteiro Eu não ando bem na moda porque tem pouco dinheiro Sou vaidoso, só gosto de tudo novo Quando não entro na mama, não vou com ela mesma Cheguei em casa, fui direto no roupeiro Procurei uma peca nova, só tinha velha e amassada Só que de noite, todo gato e bardo Vou com uma velha mesmo pra curar essa malvada Procurei uma peca nova, só encontrei a velha Deixei uma nova pra lá e meti o ferro na velha Procurei uma nova, só encontrei a velha Deixei uma nova pra lá e meti o ferro na velha Olá menina, você deixa de besteira Para de brincar comigo e maltratar meu coração Olha, até hoje que eu te pego, que eu te lasco Vou botar uma peca nova pra curar essa paixão Cheguei em casa, fui direto no roupeiro Procurei uma peca nova, só tinha velha e amassada Só que de noite, todo gato e bardo Vou com uma velha mesmo pra curar essa malvada Eu procurei uma nova, só encontrei a velha Deixei uma nova pra lá e meti o ferro na velha Eu procurei uma nova, só encontrei a velha Deixei uma nova pra lá e meti o ferro na velha Eu sou desmantelado e não sou caboteiro Eu não ando bem na moda porque eu tenho pouco dinheiro Sou vaidoso, só gosto de tudo novo Quando não encontra nova, me laço com a velha mesma Cheguei em casa, fui direto no roteiro Procurei uma peca nova, só tinha velha amassada Só que de noite todo gato é pardo Vou com uma velha mesma procurar essa malvada Procurei a nova, só encontrei a velha Deixei a nova pra lá e meti o pé na velha Procurei a nova, só encontrei a velha Deixei a nova pra lá e meti o pé na velha Eu procurei a nova, só encontrei a velha Deixei a nova pra lá e meti o pé na velha Eu procurei a nova, só encontrei a velha Deixei a nova pra lá e meti o pé na velha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o contato para show é o 7598267833. Ao vivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu bebo, nunca bebo, eu bebo sem parar. Eu vou me divertir, beber pra que me mora. Eu tô tomando todas minhas galera. Eu vou me divertir. Eu vou me divertir. Eu vou me divertir. Eu vou me divertir. E o contato para show é o 7598267833. Eu vou me divertir. 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 E o contato para a show é o 7598267833 Ao fim E o contato para a show é o 7598267833 Menininha bonitinha do balaio grande Menininha bonitinha do balaio grande Menininha bonitinha do balaio grande Remolando, recebrando, remexendo a cinturinha Tava gostoso, não para não Menininha bonitinha do balaio grande Veste seu corpo e vai descendo até o chão Requebrando, suingando, balançando a cinturinha Tava gostoso, não para não Vamos dançar até o sol raiar o pancadão Só os dois sem ninguém pra atrapalhar Vamos dançar até o sol raiar o pancadão Só os dois sem ninguém pra atrapalhar Eu e você, nós dois, só é nóis Vamos dançar comigo ao som do corrom Eu e você, pegado em suas mãos Vamos dançar comigo na pegada da explosão Eu e você, nós dois, só é nóis Vamos dançar comigo no som do corrom Eu e você, pegado em sua mão Vamos dançar comigo na pegada da explosão Vai, 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 vai Eu e você, nós dois, só é nóis Tava gostoso, não para não Vamos dançar até o sol raiar o pancadão Só os dois sem ninguém pra atrapalhar Vamos dançar até o sol raiar o pancadão Só os dois sem ninguém pra atrapalhar Eu e você, nós dois, só é nóis Vamos dançar comigo ao som do corrom Eu e você, pegado em sua mão Vamos dançar comigo na pegada da explosão Eu e você, nós dois, só é nóis Vamos dançar comigo no som do corrom Eu e você, pegado em sua mão Vamos dançar comigo na pegada da explosão Tchê, 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 paixão Opa, tu cachou Sete, cinco Nove, oito Vinte e seis Sete, oito Trinta e três Alvivo Moreninha bonitinha no balaio grande Meu corpo vai descendo até o chão Requebrando, surrigando, balançando a cinturinha Tava gostoso, não para não Moreninha bonitinha no balaio grande Meu corpo vai descendo até o chão Requebrando, surrigando, balançando a cinturinha Tava gostoso, não para não Vamos dançar até o sol raiar o pancadão Está gostoso sem ninguém pra atrapalhar Vamos dançar até o sol raiar o pancadão Está gostoso sem ninguém pra atrapalhar Eu e você, nós dois, só é nóis Vamos dançar comigo no som do forró Eu e você, pegada em sua mão Vamos dançar comigo na pegada da explosão Eu e você, nós dois, só é nóis Vamos dançar comigo no som do forró Eu e você, pegada em sua mão Vamos dançar comigo na pegada da explosão Vai, 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 vai Ao vivo Eu e você, nós dois, só é nóis Eu e você, nós dois, só é nóis Fala pra mamãe que eu tô no posto de gasolina E vem do lado, é a casa da prima Fala pra mamãe que eu tô no posto de gasolina E vem do lado, é a casa da prima Fala, fala pro papai, fala que eu já vou Só tô fazendo aquilo que me ensinou Fala pra papai, fala que eu já vou Só tô fazendo aquilo que me ensinou Vou desligar meu celular, ninguém vai me encontrar Vamos beber, vamos curtir, vou farrear Vou desligar meu celular, ninguém vai me encontrar Vamos beber, vamos curtir, vou farrear E agora vamos bater coxa e a mulherada pira A malucada bebe e joga a mão pra cima Vamos bater coxa e a mulherada pira A malucada bebe e joga a mão pra cima E vamos bater coxa e a mulherada pira A malucada bebe e joga a mão pra cima Agora vamos bater coxa e a mulherada pira A malucada bebe e joga a mão pra cima E fala pra mamãe que eu tô no posto de gasolina E vem do lado, é a casada prima Fala pra mamãe que eu tô no posto de gasolina E vem do lado, é a casada prima E fala, fala pro papai, fala que eu já vou Só tô fazendo aquilo que me ensinou Fala pro papai, fala que eu já vou Só tô fazendo aquilo que me ensinou Vou te ligar meu celular, ninguém vai me encontrar Vamos beber, vamos curtir, vou farrilhar Vou te ligar meu celular, ninguém vai me encontrar Vamos beber, vamos curtir, vou farrilhar E agora vamos bater coxinha, mulherada pira A malucada bebe, joga-me pra cima Agora vamos bater coxinha, mulherada pira A malucada bebe, joga-me pra cima Vamos bater coxinha, mulherada pira A malucada bebe, joga-me pra cima Direto da Bahia pra todo o Brasil E divina o forro de uma Bahia Vou te ligar meu celular, eu vou te ligar Meu canal, eu vou te ligar meu celular Um abraço de Deus É paredão ligado quando é bom tá estourado Balança a gatinha, sacode safadinha É paredão ligado quando é bom tá estourado Balança a gatinha, sacode safadinha A pré-bezada chega com a tampa levantada A galera indóida quando toca essa pisada A pré-bezada chega com a tampa levantada A galera indóida quando toca essa pisada É só pisada ninguém para de dançar É só pisada ninguém para de dançar É paredão ligado quando é bom tá estourado Balança a gatinha, sacode safadinha É paredão ligado quando é bom tá estourado Balança a gatinha, sacode safadinha A pré-bezada chega com a tampa levantada É só pisada ninguém para de dançar É pé-bezado ligado今 pra tocar isso É só pisada ninguém para de dançar É paredão ligado quando toca essa pisada Nessa pisada ninguém para de dançar Oh, we both E que bom O torrozinho da Bahia Ao vivo E já virou sacanagem, já virou Puleiragem, uma quer subir E a outra quer descer, um já virou, virou, virou Virou sacanagem, uma quer subir E a outra quer descer, um já virou Sacanagem, já virou puleiragem Uma quer subir, e a outra quer descer Parei o meu frisquinho, num posto de gasolina Peguei minha picape para dar uma empatadinha Troquei de mulher, tô botando é pra quebrar Onde não falta a paçoeira levantar Troquei de mulher, tô botando é pra quebrar Onde não falta a paçoeira levantar É uma me ligando, a outra encostando Tá ficando bom, o negócio melhorando É uma me ligando, a outra encostando Tá ficando bom, o negócio melhorando Já virou sacanagem, já virou Puleiragem, uma quer subir E a outra quer descer, um já virou, virou, virou Virou sacanagem, uma quer subir E a outra quer descer E a outra quer descer, um já virou, virou, virou Virou sacanagem, uma quer subir E a outra quer descer, um já virou Sacanagem, já virou Puleiragem, uma quer subir E a outra quer descer, um já virou, virou, virou Virou sacanagem, uma quer subir E a outra quer descer Parei o meu frisquinho, num posto de gasolina Peguei minha picape para dar uma empatadinha Troquei de mulher, tô botando é pra quebrar Ronde não falta, faz poeira levantar Troquei de mulher, tô botando é pra quebrar Ronde não falta, faz poeira levantar É uma me ligando, a outra encostando Tá ficando bom, o negócio melhorando É uma me ligando, a outra encostando Tá ficando bom, o negócio melhorando Já virou sacanagem, já virou Puleiragem, uma quer subir E a outra quer descer, um já virou, virou, virou Virou sacanagem, uma quer subir E a outra quer descer Ê, maravilha Agora na onda do arrocha, galera Explosão da pisada é gostoso demais Ai, já não sei mais o que fazer Tô liso, pé rapado, com salário atrasado Ai, já não tenho mais onde correr Eu já fui despejado, o banco levou meu carro Vou perguntar pra ela Será que ela vai me querer Eu vou saber a verdade Se é dinheiro ou se é amor Ou cumplicidade Eu vou ter um carro, eu vou ter um carro Eu vou ter um carro, eu vou ter um pé Se quiser ficar comigo é porque gosta Eu vou ter um carro, eu vou ter um pé E se quiser ficar comigo é porque gosta É muito gostoso, essa mulher acaba comigo Ela ama o que gosta do meu carro, eu vou ter um carro É de manhã, de noite, é de tarde Não é uma financeira, repara É bom assim, né? Alô, Cristiana, aquele abraço Essa vai pra você, meu rei Ah, já não sei mais o que fazer Tô liso, pé rapado, com salário atrasado Ah, já não tenho mais onde correr Eu já fui despejado, o banco levou meu carro Vou perguntar pra ela Será que ela vai me querer Eu vou saber a verdade Se é dinheiro ou se é amor Ou cumplicidade Não tenho carro, não tenho teto E se quiser ficar comigo é porque gosta Não tenho carro, não tenho teto E se quiser ficar comigo é porque gosta O meu rá, 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 rá O lé, pú, lé, pô É tão gostoso Quando o rá, 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 rá O lé, pú, lé, é ao vivo É tão gostoso Alô, meu amigo, mocinho Aquele abraço, meu brother É nóis, meu irmão Meu amigo, barulho estegado Ei, cabra retado Alô, Ariel Silva Tá em São Paulo, meu irmão Um grande abraço a você E que vá A explosão da vida Você me ama Mas eu te amo Eu te amo É de paixão Você me ama Mas eu te amo Eu te amo É de paixão Eu vou falar pra ela Se ela quer falar comigo Diz que me aceita E que seja como amigo Eu vou falar pra ela Se ela quer falar comigo Diz que me aceita E que seja como amigo Minha intenção Eu vou atender Vai, vai Minha intenção Eu vou atender Mas se não quiser Falar comigo Vai, vai Você me ama Eu dou Mas eu te amo Eu te amo É de paixão Você me ama Eu dou Mas eu te amo Eu te amo É de paixão Quem é que não gosta Quem é que não quer Quem é que não gosta De um cheirinho de mulher Quem é que não gosta Quem é que não quer Quem é que não gosta De um cheirinho de mulher Mas quando eu gosto Eu gosto até demais De beijar ela É bom demais Mas quando eu gosto, eu gosto até demais E beijar ela é bom demais Você me ama Mas eu te amo, eu te amo, é de paixão Você me ama, mas eu te amo, eu te amo, é de paixão Eu vou falar pra ela se ela quer falar comigo Diz que me aceita e que seja como amigo Eu vou falar pra ela se ela quer falar comigo Diz que me aceita e que seja como amigo Minha intenção é boa, tem demais Se não quiser falar comigo Não, não, minha intenção é boa, tem demais Se não quiser falar comigo Bye, bye Você me ama Mas eu te amo, eu te amo, é de paixão Você me ama Mas eu te amo, eu te amo, é de paixão Quem é que não gosta, quem é que não quer Quem é que não gosta de um cheirinho de mulher Quem é que não gosta, quem é que não quer Quem é que não gosta de um carinho de mulher Mas quando eu gosto, eu gosto até demais E beijar ela é bom demais Mas quando eu gosto, eu gosto até demais E beijar ela é bom demais Com o sexo Ei, maravilha Agradecer toda a galera do The Reis Que sempre apoiou a gente Da banda Explosão da Pisada, galera Também fala aqui o número do nosso telefone Se você quiser contatar Levar a gente pra sua cidade É 7598267833 Valeu? Fala com o Edivan Edivan dos tecrados Ei, tchan, olha Explosão da Pisada, vamos lá Bem na sua agenda já passou parte do seu passado O meu coração contigo O meu coração contigo agiu todo errado Mas comigo ele foi guardado e malvado Vejou que não te amava e te deixou partir Eu estava totalmente iludido com minha liberdade Pensei que longe de mim Pensei que longe de você tinha felicidade Mas me comparei de frente com a realidade A solidão agora está sorrindo de mim A solidão agora está sorrindo de mim Será? Se você me der um abraço Se você me der um abraço Eu te dou dois Se você me der um abraço Eu te dou um dois Faço tudo pra você me amar de novo Se me der o seu amor Te dou o meu em dobro Você na sua agenda já passou parte do seu passado O meu coração contigo agiu todo errado Mas comigo ele foi covarde e malvado Vejou que não te amava e te deixou partir Eu estava totalmente iludido com minha liberdade Pensei que longe de você tinha felicidade Mas me comparei de frente com a realidade A solidão agora está sorrindo de mim Será? Será? Será que ainda é tempo pra voltar? Ou a segunda chance Mas de duas vezes eu vou te amar Se você me der um beijo Eu te dou dois Se você me der um abraço Eu te dou dois Faço tudo pra você Ao vivo Ei, ei 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 Se você me der um beijo Eu te dou dois Se você me der um abraço Eu te dou dois Faço tudo pra você me amar de novo Se me der o seu amor Te dou o meu em dobro A explosão É da pisada, galera Agora numa rocha É gostoso demais Olha amor Eu vim de longe pra te ver Eu não suportei a saudade Eu vim correndo pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Quero uma noite linda Neste fim de semana que é linda Eu quero ouvir minha estrela Brilhando pra mim Me liga a luz do telefone, amor Abre as cortinas do apartamento Há muito tempo eu te quero, amor Vem com você esse momento Apaga a luz do telefone, amor Abre as cortinas do apartamento Há muito tempo eu te quero, amor Vem com você esse momento Bote chapães na mesa Vamos brindar nosso encontro Há muito tempo que eu espero Com esse momento, meu amor Apartamento decorado Preformado entre as flores Rosa vermelha Rosa vermelha na mesa Rosa vermelha na mesa Vigualizando o nosso amor Vai! Vai! Vem com a luz do telefone, amor Abre as cortinas do apartamento Há muito tempo que eu espero, amor Vem com você esse momento Ei! Forte esse som! Tá gostoso demais, galera Eita, maravilha Bebindo aí no bar, curtindo ao vídeo É pra matar a saudade da galera Tamo dançando Olha, amor Olha, amor Eu vim de longe pra te ver Não suportei a saudade Eu vim correndo pra você Este fim de semana Eu quero ficar com você Quero uma noite linda Este fim de semana que pinta Eu quero ouvir minha estrela Glilhando pra mim Me liga a luz do telefone, amor Abre as cortinas do apartamento Há muito tempo que eu espero, amor Vem com você esse momento Me liga a luz do telefone, amor Abre as cortinas do apartamento Há muito tempo que eu espero, amor Vem com você esse momento Bota chapanhas na mesa Vamos brindar nosso encontro Há muito tempo que eu espero Esse momento, meu amor Apartamento decorado, perfumado entre as flores Rosa vermelha na mesa, simbolizando nosso amor E o liga a luz do telefone, amor, abra a escrutina do apartamento E há muito tempo que eu espero, amor, ter com você esse momento Ei, paixão maravilhosa, pra matar a saudade da galera aí Essa música é uma dancista, a galera curte dançar e relembra aquele tempo gostou Ei, paixão maravilhosa Ao te ver pela primeira vez, eu tremei todo Uma coisa como conta do meu coração Lembrando seus olhos negros de menina Me fez nascer no peito esta paixão E agora eu não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos negros, perdido no meu Que vontade louca que eu tenho de ter lá comigo E fez nascer no peito esta paixão Vai, vai Princesa, a deusa da minha alegria Ternura da minha poesia Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e mais tempo Pra poder um pouco te ver Ao vivo Explosou uma rocha Tá bom demais A matança da saudade da galera Epa, paixão maravilhosa Rocha, rocha, rocha E agora eu não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos negros, perdido no meu Que vontade louca que eu tenho de ter lá comigo E tá lá sua boca bonita com um beijo meu E agora eu não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos negros, perdido no meu Que vontade louca que eu tenho de ter lá comigo E tá lá sua boca bonita com um beijo meu Com um beijo meu Vai, vai Princesa, a deusa da minha alegria Ternura da minha poesia Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a deusa dos meus pensamentos E vento, a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Rocha, a rocha, a rocha Ei, tchau Que rocha gostoso, galera E a galera dança bonita aí embaixo, tá de parabéns Um beijo no coração de cada um de vocês Ei, galera bonita, essa aqui é pra vocês e é da nossa atoria Ei, tchau Ei, tchau Ei, tchau Ei, tchau Ei, tchau Ela me beijou e me deixou arrepiado Toda vez que ela me beija eu fico toda sanhada Eu lhe beijei, lhe deixei arrepiada Toda vez que eu beijo ela fica toda molhada Eu lhe beijei, lhe deixei arrepiada Toda vez que eu beijo ela fica toda molhada Beija eu menina, beija, beija eu O beijo dessa menina me enlouqueceu Beija eu menina, beija, beija eu O beijo dessa menina me encendeu Beija eu menina, beija, beija eu O beijo dessa menina me enlouqueceu Beija eu menina, beija, beija eu O beijo dessa menina me enlouqueceu Percebi que essa menina estava apaixonada Eu bebei essa menina para que mora Mas eu, ela aceitou, ela aceitou Porque eu tinha lhe dado um dedinho de amor Ela aceitou, ela aceitou Porque eu tinha lhe dado um dedinho de amor Vai, vai, ao vivo É como que vai Ela me beijou e me deixou arrepiado Toda vez que ela me beija eu fico toda assanhado Ela me beijou e me deixou arrepiado Toda vez que ela me beija eu fico toda assanhado Beija eu menina, beija, beija eu O beijo dessa menina me enlouqueceu Beija eu menina, beija, beija eu O beijo dessa menina me acendeu Percebi que essa menina estava apaixonada Convidei essa menina para que mora Mas eu, ela aceitou Ela aceitou Porque eu tinha lhe dado um dedinho de amor Ela aceitou Ela aceitou Porque eu tinha lhe dado um dedinho de amor Ela me beijou e me deixou arrepiado Toda vez que ela me beija eu fico toda assanhado Ela me beijou e me deixou arrepiado Toda vez que ela me beija eu fico toda assanhado Eu lhe beijei e me deixei arrepiado Toda vez que eu beijo ela fica toda molhada Eu lhe beijei e me deixei arrepiado Toda vez que eu beijo ela fica toda molhada Beija eu menina, beija, beija eu O beijo dessa menina me enlouqueceu Beija eu menina, beija, beija eu O beijo dessa menina me acendeu Percebi que essa menina estava apaixonada Convidei essa menina para que mora Mas eu, ela aceitou Ela aceitou Porque eu tinha lhe dado um dedinho de amor Ela aceitou Ela aceitou Porque eu tinha lhe dado um dedinho de amor Essa é da nossa atoria Ok galera Aqui com um forte abraço de explosão da pisada Que é sucesso Ela quer me dar Ela quer me dar Um beijinho Na dor que eu não posso evitar Ela quer me dar Ela quer me dar Um beijinho na dor que eu não posso evitar Ela quer me dar Ela quer me dar Um beijinho na boca e eu não posso evitar Mulher casada é perigo Escondidinho o negócio é mais gostoso Mas se ela quer, deixa rolar A gente fica só, não pode se apaixonar Mulher casada é perigo Escondidinho o negócio é mais gostoso Mas se ela quer, deixa rolar A gente fica só, não pode se apaixonar Ela quer me dar, ela quer me dar Um beijinho na boca e eu não posso evitar Ela quer me dar, ela quer me dar Um beijinho na boca e eu não posso evitar Ela quer me dar, ela quer me dar Um beijinho na boca e eu não posso evitar Ela quer me dar, ela quer me dar Um beijinho na boca e eu não posso evitar Ela quer me dar, ela quer me dar Um beijinho na boca e eu não posso evitar Ela quer me dar, ela quer me dar Um beijinho na boca e eu não posso evitar Mulher casada é perigo Escondidinho o negócio é mais gostoso Se ela quer, deixa rolar A gente fica só, não pode se apaixonar Mulher casada é perigo Escondidinho o negócio é mais gostoso Se ela quer, deixa rolar A gente fica só, não pode se apaixonar Ela quer me dar, ela quer me dar Um beijinho na boca e eu não posso evitar Ela quer me dar, ela quer me dar Um beijinho na boca e eu não posso evitar Yeah! 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 E aí galera maravilhosa Tão chegando no final do nosso showzinho É isso aí, agradecer meu amigo Baiano dos Tecrados Pela força maravilhosa Que tem dano pra mim aqui, meu irmão Só Deus pode pagar a força Que você faz por mim, meu rei E aí maravilha Agradecer também meu amigo Moacir que participou aqui Do nosso CD É isso? Explosão da pisada Nossa aqui é pesada, viu gente? Vamos ficar, vamos fazer a última aqui Pra... Cada um seguir o seu rumo, né? Eita nóis A mulher da bicicletinha, já que sou mecânico Vai pra vocês, viu? Vá! E que vão? A explosão da pisada Ao vivo É a nova dança da bicicletinha Sobe, sobe em cima dela e dá uma empurradinha É a nova dança da bicicletinha Sobe, sobe em cima dela e dá uma empurradinha É a nova dança da bicicletinha Sobe, sobe em cima dela e dá uma empurradinha É a nova dança da bicicletinha Sobe, sobe em cima dela e dá uma empurradinha Bicicleta funciona Com uma boa pedala O telefone funciona Uma boa ligada A mulher só vai pra cama Depois de uma Até cada língua fica molhadinha Depois de uma E aí É a nova dança da bicicletinha Sobe, sobe em cima dela e dá uma empurradinha É a nova dança da bicicletinha Sobe, sobe em cima e dá uma empurradinha É a nova dança, cabe-se gatinha, sobe, sobe em cima dela e dá uma empurradinha É a nova dança, cabe-se gatinha, sobe, sobe em cima dela e dá uma empurradinha É a nova dança, cabe-se gatinha, sobe, sobe em cima dela e dá uma empurradinha É louva dança, dá bicicletinha, sobe, sobe em cima dela e dá um empurradinho É louva dança, dá bicicletinha, sobe, sobe em cima dela e dá um empurradinho É louva dança, dá bicicletinha, sobe, sobe em cima e dá um empurradinho Valeu galera! Um grande abraço no coração cada um de vocês! Foi um prazer estar aqui com essa noite maravilhosa, com essa galera bonita dançando Gente, brigadão pela participação da galera que participou comigo aqui Ei, maravilha! Grande abraço na galera, Infeliz Santana, que sempre deu apoio São Testerro, galera Rafael Janeiro São Roca de Zinho de Reis Cajueiro, Pedra Branca Serrote, ei, calma mais Esse vídeo foi um prazer, a galera dançou a peça Valeu galera, um grande abraço a vocês Valeu, tia! Fui, fui, fui!